está um belo dia em hoje está um belo dia rapaziada salve salve meus caros amigos aqui estamos nós estou aqui a sombrinha debaixo deste pinheiro estamos aqui está um vento do capeta em rapaziada mas está se bem eu hoje estamos hoje o vento está bem mais forte e hoje estamos aqui com esta bela máquina em rapaziada muitos de vocês já conhecem né que é o fpb aqui a minha rubrica zinha eu tenho três capinhas destas aqui depois até quando tiver mais tempo que eu agora ultimamente tenho andado aí o tempo tem sido mesmo muito esgotado e quando eu puder vou trocar esta capinha eu tenho esta aqui tenho uma azul escura tenho a dela que vem de origem né mas tirando isso tenho estas três tenho esta verde que é muito bonita tenho uma azul escura muito linda também tem uma assim cor de rosinha estão a ver um cor de rosa muito lindo não é bem aquele rosinha de menina né e bom vamos voar com o controle porque aqui rapaziada voar com o motion control é meio complicado estamos aqui com óculos três baterias uma no drone mais duas ali não tenho tempo para voar as quatro baterias para quem não sabe eu tenho quatro baterias deste de jfpb mas só trouxe três ok meus caros amigos grande abraço vamos voar aqui com o controle dele nem sei se vou ter que vindar ou não mas e vou eu costumo geralmente eu costumo voar com ele a quatro capa por cento mas hoje voem hoje voem voar com ele a mil e oitenta por por 60 rapaziada que é para vos facilitar aí a visualização porque nem toda a gente tem nem toda a gente tem a possibilidade de ver os vídeos em quatro capa né nem toda nem toda nem toda a gente tem posses para ter uma internet forte para que possa ver o vídeo aí em quatro capa por cento que é uma resolução que exige aí uma internet aí a puxar ok rapaziada eu hoje até vou fazer o seguinte antes de começar a gravar vou colocar aqui vou aqui ao menuzinho tem aqui os botõezinhos para quem não sabe aqui do menu o stickzinho para andar aqui ó uns cinco de uns cinco pronto um stickzinho vá você pode andar em cruz mas olhem o vento que está a mano mas pronto isto isto é canhão meus amigos olhem e o vento está um ventão do cão hoje e vamos voar aqui na área meu três baterias e tchingaling ok águias com este fugido da frente modo sport e que vento rapaziada para estou ao lado da praia não é louco na bagaça vamos lá rapaziada vou colocar o drone aqui no menu 1080 por 60 tá e vamos ver como é que vai ficar nestas três baterias depois entretanto vou ver se se não ficar do meu agrado que é que acontece depois então eu volto a passar para 4k por 60 ok rapaziada vamos para o vídeo vamos levantar esta maravilha estou mesmo a ver ele a passar aqui em modo sport aí a 100 km por hora a subir ar e com este vento rapaziada abraço vamos para a adrenalina oh ostia vamos voar abraço e agora salva rapaziada aqui estamos nós e xala o som saia bem porque eu estou aqui de pé e aí um microfone vamos levantar aqui o fim e é é preciso o leio a mamá ver se eu estava ser aí o que está tudo Está bom E agora vamos só baixar aqui o óculos Está rapaziada Ok Meus caros amigos Aqui estamos nós Aqui estamos nós E vamos voar, hein rapaziada Carráculas Voar DJI FPV Meus amigos Oh, meus caros amigos Já anda ali um Ayabe Ali daquele lado De esquerda, estou a ver Estamos a gravar em 1080 por 60 E já vamos vir aqui Para o meio destes pinheirinhos Está ali coisa, só subir aqui o grimo Carráculas Lembrando que eu já não voava Opa, que passou aí algo Sai da frente que tu morres aí A tropeleitas Não é louco Carráculas, hein rapaziada Deixa-me cá Colocar melhor aqui o raio do óculos Assim É por isso que eu saí assim Meio martelão Estão a ver Agora sim Agora já estou Agora já estou Concentrado 87% de bateria Mas há pouquinho Estava Porque eu estou aqui de pé Sabem? E eu como estou aqui de pé Meus caros amigos Entretanto Che, que vento Vai brother Que vento Olhem para isto Deixa-me cá Fincar aqui os pés Porque rapaziada Meu Boar com este drone aqui Como é que ele está de altura? Deixem-me ver 200 e tal metros Dá para ir lá em cima Não Não Fincar aqui os pés Sem só dar aqui uma parada Para compor aqui o raio do óculos Porque ele não está Ah, meu jeito Agora está Conho Cacete Estava aqui com o óculos Todo torto Sabe? Como é que estamos? 300 e tal metros De altura E vamos subindo Aqui na bagaceira Agora sabe Nossa senhora Meu Boar este drone aqui de pé É foda, hein rapaziada Boar este dronezinho aqui de pé 451 metros Deixem-me só subir O que é que está ali? O que é que está aqui? Será que eu estarei a ver bem? 495 O que é que está ali? Olhem o vento Altitude máxima Pronto Já está Vamos lá ver se a gente encontra Aí as cabraixas Mano Vamos Rapaziada Deixa-me cá ver como é que se coloca o modo Sport Ah, está Ok Já vi Já vi como é que Já vi como é que se coloca o modo Sport Ora, a gente é que não chega àquela casa Bem lá em cima Meus amigos 500 metros Ela está bem além de 500 metros Mano E olhem o vento na bagaceira E nós vamos para a esquerda Que sensação que é voar com esta drone Que, my brother Tu é louco Sai da estrada Meu pai Dá uma zonzeira Vocês Vocês não estão bem a ver O que eu tenho que me segurar aqui de pé Rapaziada Porque assim Onde eu estou aqui Não tenho onde me sentar Sabe? E eu estou aqui de pé Meu De vez em quando Eu dou umas balançadas Juro-vos Rapaziada Sério Quem tem o FPV Sabe muito bem Quem tem este drone Que é o FPV Sabe muito bem Olhem para isto Uau Que escarpões, hein Tio Não é louco Na bagaceira, hein Rapaziada Será? Esperem aí 471 metros Vamos subir Onde está o rei do Wimbled Porque ele está Isso Ah, eu tenho 68 Eu dei bateria Carráculas, hein No caso A gente Coloca aí O modo Sport Uuu Meu Sabem o que é uma pessoa Quando baixa o gimbal Ló Uau Parece que a gente Cai para a frente Mano Estou bem lá no fundo Rapaziada Estou a que distância Mil e tal metros Estou a mil e tal metros Hihihihi Estamos com três baterias Esta é lá a primeira Está um vento do capeta Meus grandes amigos E se a gente passasse aqui No modo Sport Vamos colocar aqui O modo Sport Olha só Vamos só baixar Não vai dar espaço Rapaziada Vamos lá ver Se eu consigo passar aqui A minha direção é esta Sensores apagados E escutem aí o bichinho Vamos ver Ele ainda vem a 85 86 por hora Porque eu venho a descer Agora 1, 2, 3 Vai Ó 103 por hora Escutem Ó Meu Deus do céu Tu é doida meu Que assobio My brother Que assobio Rapaziada E olhem que mesmo Em 1080 por 60 Se vê muito Muito bem Tem uma qualidade Tem uma qualidade Muito boa Não está aqui ninguém Na barraquinha Vamos ali ver Vamos ali ver A minha escuta Que é subir o bimbal Assim Está ali um carro Parado Opa Que eu pensei Me ver ali uma pessoa Vamos ver aqui A minha escuta Aqui está ela Estava aqui Um carro aqui Parado Há pouco Mas Está aqui A minha escuta Estou a ver lá Aqui está ela Com esta aqui É que dá para ver De pertinho Acendeu o sensor Vermelho Parece-me ver ali Alguém Deixe-me cá ver Vamos passar aqui Outra vez Será Ah Está mesmo ali Uma pessoa Está Ah Realmente Está ali uma pessoa Está ali uma senhorinha Basicamente Pareceu-me Uma senhora Velhota Ok E agora vamos dar Aqui um passeio Vamos dar aqui Uma voltinha Como é que está o bimbal Está muito bom 51 de bateria Vamos só Olhem a curva Disto aqui Uau Agora vamos Vamos pegar E vamos ver A senhorinha Já anda ali no fundo Vamos ir até ali embaixo A senhora Há de andar À procura Do piloto Do drone Estão a ver Ela há de andar À procura Do piloto Opa Vai aqui Alguém de bike Será que eu consigo Passar aqui por baixo Mano Hein rapaziada Será Vou arriscar Hein tia Não é louco Na bagaça E vamos passar Até ou não passamos De boa Meu Nós passamos Ali de boa Mai brother E agora vamos Passar para cima Deixemos só ver A mulherzinha Meu Até Ela até devia Hoje ela Eu não ativo Go home Vamos lá Temos que ser Opa Perem aí Colocar assim O gimbal Direitinho E agora vamos Passar para cima Meu Ó Na boa Rapaziada Hein Mesmo de boa Ó Estão a ver Pois é Meu Este Voar este drone Aqui Meus amigos Dá ali A senhorzinha Tal Nós andamos Aqui a passear Não vai atirar Com pedra ao drone Pois não Espero bem que não Que a gente Nem sequer Chegou lá Perto dela E aqui Vocês Vejam aqui O castelo Que o People Fez aqui Nossa Meu Voar este drone De pé É roça Hein rapaziada Olhem só O castelo Que a gente Fizeram aqui Fizeram aqui Um castelinho Aqui todo Tinga Linge Sim senhora Olhem só O que é voar Este drone My brother 39 de bateria É isso aí Rapaziada Vou começar A trazer o bichinho O gimbal Vamos só acertá-lo Aqui assim Meu Não Este drone Aqui é outra Este drone Aqui é outra Coisa Rapaziada Tu é doido Mano Hein Carráculas Mano Voar esta máquina Este sim Esta é uma super máquina Podem ter a certeza Comparado com todos Os outros drones Meu Tu é doido Mano Isto é uma máquina Vou ter que subir Que ele ativa E ele reduz Com o sensor Sabe Agora vamos subir Por aqui acima E vamos vir por aqui Vamos ter que subir Ou levantar a câmara Por causa dos sensores Isso Levantar a câmarazinha E o sinal deste bichinho E então em 1080% Nossa Que espetáculo Mano Rapaziada Que espetáculo Vamos vir por aqui Exatamente Agora vamos vir por aqui O sinal deste drone Meu É mesmo um sinalzão Bruto Olhem só onde é que eu estou A mulherzinha Coitada Mano Ela devia ter Opa Já vem aí o Go Home Onde é que eu estou Estou ali Vamos só Cancelar aqui Deixem-me cá ver Onde é que se cancela Acho que é Acho que é aqui Do lado esquerdo Exato É E pronto Agora vamos baixar aqui Rapaziada Vamos vir bem baixinhos Vou deixar aquele beijinho Grande à minha Fá Número 1 Estamos com 27 de bateria Aquele abraço aí De coração Para todos vocês Ok Meus caros amigos É isso Rapaziada Muito obrigado A quem A quem assiste O meu canal E meus amigos É isso Vou só trazer Aqui o beijinho Estou aqui Deste lado Vamos vir por aqui Vamos vir assim Por aqui Ok Vi por cá Olhem aí A sombra aí Do beijinho A sombra aí Do menino Bem aí Bem aí embaixo Ainda estou Um pouco longe Rapaziada Vamos vir por onde Esperem aí Vamos vir assim Por aqui Exatamente Nossa Que zonzeira Que dá O que é Esta drone aqui Estou bem lá no fundo Olhem que ainda estão longe Sai daí Jibóia Ele já soube lá A 100 metros Bom rapaziada Um grande abraço Terminamos aqui Um videozinho Estou ali bem na sombrinha Estou aqui bem ao fundo Na sombra Pessoal Até ao próximo Tchau tchau Vamos para a segunda bateria Um grande abraço Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri